Mau, quer ser minha rainha? Não! As pessoas ficaram com medo do Hades. Toda vez que abrimos a barreira, somos expostos ao perigo. Não podemos arriscar ter outro vilão à solta. Eu senti que os meus poderes estavam sumindo. Mas se eu não levar essa brasa, vai acabar tudo. Você não deveria estar aqui. As vidas das pessoas estão em perigo. Isso é um trabalho pra piratas. Eu preciso disso pra quebrar um pediço. Não! Eu não tive conha! 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 Eu não tive conha!